A grande Florianópolis volta a ter uma emissora educativa em canal aberto, agora com sinal digital. No próximo dia 18, sábado, a partir das 11 da manhã, uma cerimônia com transmissão ao vivo dá início à programação local da TV UFSC em parceria com a TV Brasil. O canal 15 da NET também exibirá a mesma programação. O canal 63.1 poderá ser sintonizado em televisões digitais. Para quem tem TV de tubo, basta comprar um conversor digital. A programação nacional é de responsabilidade da TV Brasil, ligada à Empresa Brasil de Comunicação. A operação do canal e a programação local são de responsabilidade da TV UFSC. Ainda no final de fevereiro, a reitora da UFSC, Roselane Neckl, e o presidente da EBC, Nelson Breve, se encontraram em Brasília para acertar a parceria. Nessa reunião foi finalizado todo um trabalho que estava sendo realizado pela direção da TV UFSC, pelo professor Fernando Crocomo, com todo o apoio da reitoria dessa universidade. E naquele momento, conversando com o presidente, nós acordamos que nós iríamos fazer todos os encaminhamentos para oficializar, finalmente, a abertura da TV UFSC como um canal aberto em parceria e cooperação com a EBC. Então é com grande satisfação que a gente celebra essa parceria e agora estamos novamente presentes no estado de Santa Catarina com essa parceria com a Universidade Federal. A emissora da UFSC, sediada no prédio onde funcionou a delegacia do MEC, no centro da capital, já está preparada para exibir vídeos em alta definição. O sinal será enviado para o transmissor digital no Morro da Cruz, via streaming. Já o transmissor foi adquirido pelo Instituto Nacional para a Convergência Digital, INCODE, que fará testes interativos com a comunidade. Em média, a TV UFSC terá 8 horas de programação local. Hoje, a emissora já é sintonizada no canal 15 da NET Florianópolis e tem conteúdo com valorização de produções voltadas para cultura, educação e costumes locais, com apoio de estudantes e profissionais da UFSC. Exibe também conteúdo do Ministério Público Estadual, Federal e da Justiça do Trabalho, além de filmes catarinenses e clássicos. A TV Brasil é uma das emissoras da EBC e a maior TV pública do país. A TV Brasil, que tem uma programação de qualidade, valoriza a diversidade e a cultura local. Confira a programação nos sites tv.ufsc.br e tvbrasil.ebc.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho